Muito bem, gente! Meu nome é Aisha e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou pintar meu cabelo. 15º vídeo do canal eu pintando meu cabelo, entendeu? Ninguém aguenta mais as minhas transformações. Mas assim, eu fiquei por muito tempo com o cabelo escuro e vou voltar pro azul. Por essa ninguém esperava. Então é isso, gente. Acompanhem o vídeo pra assistir o resultado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Insta que o bagulho lá é da hora. E vamos pro vídeo real. Gente, eu tô aqui na casa da Grazi, como vocês podem ver, né? Ó a Grazi lá. Porque eu tô aqui a semana inteira, né? Porque já se acostumaram que os últimos vídeos foram todos aqui. E quem vai pintar o meu cabelo é a tia. Segura na mão de Deus e vai, ó. Eu comprei os troços, vou mostrar pra vocês, ó. Ó, pó, entendeu? Comprei três tintas. Duas tintas azul e uma tinta roxa. A roxa, ela é neon. Eu vou brilhar no escuro. Na próxima festa eu brilhando lá no meio, sem ninguém entender nada. E é isso, gente. Acompanhem a transformação. Vai. Vai queimar meu couro cabeçudo. Vai. A flor aguenta, você vai aguentar. Gente, eu combinei com a tia que era quatro dedos da raiz. Ela só falou, ai, vou passar em tudo. Olha isso. Ela passou na minha raiz. Vou ter um troço. Gente, a minha pressão até caiu agora. Agora a flor acabou comigo. Ela disse que ela aguenta que eu vou aguentar. Só quero ver. Coçando a minha alma. Vai coçar, vai ver. Deve ter feridinha. Ah, lindo. Tia, você vai fazer até na minha cara. Não, tem que pegar os pelinhos da frente. Gente, ela passou no meu couro todinho. Grazi. Vem aqui pra uma coisa. Amiga, eu vou matar essa mãe. Eu falei pra ela... Oi, calma aí. Eu falei pra ela que era quatro dedos da raiz. Ela tá passando até na minha cara. Quatro dedos da raiz, Grazi? Ah, é normal, amiga. Eu faço por isso a cada oque. Quanto tempo? Seis meses. Seis meses, ó. É que a minha tá crescendo. Já tá cortando a minha testinha. Ah, você vai aguentar. Eu aguento. Você vai aguentar. Eu também, alguém. Pode. Tô chocada. Se a Flora... Se a Flora... Se a Flora... Se a Flora... Ah, não tá aqui a minha toalha. Porque eu não... Ô, Flora, sai do vídeo do... É, me dá. Dá meu vlog. Gente, a Flora roubando meu vlog. A tia tá na minha maldade. Não, Flora, pera aí. A tia tá na minha maldade, velho. Olha isso aqui. Ela acabou comigo. Tá queimando as minhas orelhas tudo. É pra alguém tá. Pra alguém tá. Ai, socorro. Uma vez eu fui descolorir os meus pelinhos do braço. Eu quase tive um troço. Eu não fiquei cinco segundos. Eu surtei. É, mas aqui não tem jeito. Então você fica... Você fica com o cabelo ridículo. Então eu vou ter que ficar, né? Sim. É isso. Tem umas bolhas, assim, mas... Ah, tá tudo bem. A Grazi é bonita. Eu também. Não, mas a Flora não tem bolha. É só a Grazi, que é alérgica. Eu espero não ser alérgica. Mas não tem problema. Fé no pai. Eu vou limpar minha testa, gente. Porque a coisa ficou feia. Seguimos aqui com a tia acabando com a minha raça. Gente, já tá ficando loiro. E a loira não é uma coisa bonita de se ver. Eu tô sentindo tudo parecendo que eu... Tá queimando. Todo sol. Tá caindo, né? Tá caindo tudo. Não, para. Tá reprimindo o nome de Jesus. Porque se cair, aí eu vou ficar feia igual certas pessoas. Careca, não tem problema. Ah, não. A gente faz um tom. Eu já fiquei careca. Já? Já. Ou fazer um vídeo, fiquei careca e olha no que deu. Isso. Vai dar views, pelo menos. Gente, mas eu tô aqui no medo do Senhor, entendeu? Que eu nunca descolorei da minha raiz, velho. A tia não teve um pingo de dó, olha isso. Que bom que você tá feliz. Sai e caiu. É experimento. Como diz o vídeo. Experiência, entendeu? História pra contar. Fiquei careca. Meu Deus, que medo. Gente, agora eu sentei aqui no sol. Dá um ligue nisso. Nevou. E nem é final do ano, tá, galera? Mas eu já tô preparada para ele. Tá ardendo tudo. Tá queimando. Já tô meio acostumando, entendeu? Mas embaixo, então, meu Deus. Aí a tia falou pra eu sentar aqui no sol pra abrir mais rápido. Eu, loira, é a coisa mais ridiculada do universo. Mas a gente supera. É só por um tempinho. Pro azul vir com força. A Graças tá ali editando o vídeo. Sim, sim. E fazendo companhia para a minha pessoa. Gente, tá queimando. Meu Deus. Fritando mais um pouquinho no sol, porque... Não foi pouco. A tia disse que tem que ficar 40 minutos aqui, velho. Eu sinto que eu já tô loira. Por mim, eu já lavava. Mas eu confio na tia. Alice, vem falar no meu vlog. Vem. Dá oi. Mandraquinha. Fala com o pessoal. Fala. Fala com o pessoal. Fala. Fala. Dá que eu tenho, porque vai estar com o cabelo colorido a você. Ai, gente. Alice é muito fofa. Eu não tenho maturidade para criança. Não tenho, não tenho. Gente, olha como abriu. Mano, eu tô... Levou, entendeu? Só embaixo, que ficou um pouco triste, porque eu tinha pintado de preto. Pra quem não lembra, eu tinha pintado de preto pra esconder o azul, que eu tinha pintado outra vez, né? Aí, agora eu vou lavar pra ver a situação que vai ficar pra gente estar com a tinta. Senhor, meu Deus. Voltei, gente. Mais destruída do que eu já tava, entendeu? Eu ainda não olhei. Vou olhar com vocês. Eu tô com medo. Gente, eu nunca me vi tão grande, eu acho. Meu Deus. Olha isso. Na raiz ficou muito branco. E eu não fiquei careca. Isso é bom. Só também não tá bem hidratado, né? Olha isso. Quando seu cabelo tiver esse movimento, a gente conversa. Mas olha isso. Jesus. O meu couro ficou branco. Aí aqui já não tá, né? Aquelas mesmas coisas. Não acho. Ficou muito branco aqui, né? Nossa, muito. Gente, eu tô com medo. Mano, olha isso. Eu tive que lavar o cabelo de novo porque ela tinha lavado com shampoo. Bem inteligente. E agora eu tô secando que a tia mandou. E olha isso, véi. Que em cima tá lindo. Aí embaixo tá a tristeza, né? Maravilha. Não vai dar certo. Fé no pai. Porque se não ficar bom, também não posso fazer nada, né? É sobre isso. Mano, olha isso. Quando eu falo que eu fico ridícula loira, eu tô falando disso, gente. Olha isso. Tirando essa parte patética aqui, olha isso aqui. Eu e o loiro não combina. Você já me virou loira antes, entre aspas? E sempre é assim, feio. Já sentei que a única loira da família é a Kelly mesmo e tá tudo bem. Olha isso. Tô parecendo o macaquinho. Vou pôr aqui pra vocês verem como tá lindo. E olha quem chegou aqui, o meu sósia. Oxe, seu sósia. Aí, família, minha fã. Ai, tadinho. Minha fã, sim. Vocês vão entender por que ela é minha fã. Eu já falei que eu vou pintar de azul. Ah, você já falou pra ele, já? Já. Então tá explicado por que ela é minha fã. Não. Não sei o que é minha cópia. Eu fiz antes, já. Bom, gente, essa é a minha situação. Agora tá ficando amarelo mais, não sei por que. Embaixo tá isso aqui. Mas eu já vou pintar agora. Ó. A tinta azul, a tinta azul e uma tinta roxa neon pra... Não sei, mas eu confiei na tia. Vamos pintar agora e fé no pai. Pra te mostrar a tinta. Gente, duas tintas azul e uma tinta roxa. Dá um ligue. Gente, eu não tô preparada pra isso. Mas se ficou ruim assim, vai ficar bom. Tá no pai. Eu sei. A minha? Quem? Ainda bem que eu peguei a tinta mais escura da Teração. Porque o cabelo dela tá muito... Eu não peguei a mesma que a minha, Daniel. Eu não peguei a mesma que a minha, Daniel. Mas era a Virgem Maria. Ó, aqui ó, tá vendo? Eu sei. Eu peguei. Mano, a tia passou rosa no meu cabelo do nada. Grazi, por que eu tô tentando te matar? Eu achei que era. Mas olha o que eu tô tentando aqui na caixa. É... O negócio é roxo. Só que tava meio estranho. Não é roxo. Violeta. Violeta. Mas ele tava tão roxo. Elas me deram um susto. Falaram, passou rosa no seu cabelo. Eu falei, pronto. Imagina, você acha que a gente ia passar rosa? Nunca. Ai, eu acho. Vai ficar igual a Grazi. Não ficou, não. Não é muito roxo. Meu Deus! Socorro! Ai, aquele roxo vai ter parado. Ah, não. É roxo, ó. Na hora que foi a pele dele. A minha testa aqui tá linda. Ai, gente. E não sai. Isso que é legal. É lindo. É obrigado. Eu gostei. O que você achou? Legal. Legal? Sim. A flor, ela tá bem. Nota 10? Eita. A flor achou legal. Igual o seu, né? Mas não é a areia azul. Nota... Quer o moto? Não pode. Agora não. Tem que mostrar depois. Mas você gostou, então? Quem quer dar like e desligar? Eu moto teu cabelo. Então deixa o like aí no vídeo. Tá, tá, tá. Tcharanana. Antes de eu mostrar, vou mostrar a minha mãe. Mãe, o que você achou do cabelo? Fala pra nós. Ficou top, gente. Você gostou mesmo? Tá maravilhoso o cabelo dela. Vocês vão amar. Grazi. O que você achou do cabelo? Gente, tá arrasando. Agora vocês vão ver a nova Aisha. Tcharanana. Eu vou aparecer. Calma, galera. Calma. Tcharanana. Ai, gente. Quanto tempo que eu não me via de cabelo azul. Dá um ligue. Deixa eu vir no sol pra vocês verem. Gente, eu tô o próprio Smurf. Eu amei muito. Agora eu faço parte dos coloridos. Cadê? Chantagista. O que você achou do meu cabelo, cara? Tá lindo, igual o meu. Estamos combinando. A Flor ontem, ela disse que gostou também, né, Flor? Sim. Porque esse aqui é o meu também. É tudo igual. Agora todo mundo colorido. Todo mundo colorido, combinando, entendeu? Espero que vocês tenham gostado também, gente. Comenta aí o que vocês acharam do meu cabelo novo, do meu estilo novo. Eu amei, entendeu? Voltei pro azul, que eu sou apaixonada. E é isso, gente. Vou finalizar o vlog por aqui. Me segue lá no Instagram, que lá o bagulho é da hora. Deixa o like. Compartilha o vídeo pra geral. E eu espero que vocês tenham gostado do cabelo. Agradecer a tia, né, que foi a cabeleira. Ó. Esqueça tudo. Nhaau. Um beijo. Até o próximo vídeo. Nhaau.